Meu coração, não sei porquê Mate feliz, quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso Muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Nos lábios meus A procura dos teus Vem matar esta paixão E me devora o coração E só assim então Serei feliz Numem, vem, vem É fim, vem É fim, vem Amém.